No Techverse de hoje vamos mostrar-te como é possível ser mais sustentável na tecnologia. Sabias que a tecnologia acelera a sustentabilidade e que já existem produtos feitos com plástico recolhido dos oceanos? Não acreditas? Fica desse lado. Bem-vindos a mais um episódio do Techverse. O meu nome é Walter e venho da FNAC do Colombo. Eu sou o Miguel e venho da FNAC do Vasta Gama. Hoje vamos falar de... Calma, calma, calma. Não, não, não. Hoje vamos falar de como a tecnologia pode contribuir para a sustentabilidade. O que podes fazer no teu dia-a-dia para ser mais sustentável e dar-te exemplos de produtos tecnológicos feitos a partir de materiais reciclados. Tecnologia e sustentabilidade são dois conceitos muito vastos e raramente são postos na mesma frase. Mas se calhar não são assim tão incompatíveis, não é, Walter? De todo. O desenvolvimento da sustentabilidade de produtos ou ações relacionadas com ela está muito relacionada com o uso da tecnologia. Para começar, a tecnologia acelera imenso o processo, especialmente quando é utilizada como ferramenta de comunicação. Ao comunicarmos mais e estarmos conectados uns aos outros, não só é possível partilhar informações sobre mais problemas que impactam o ambiente, como contribuir também para a sensibilização e mudar comportamentos. Para além disso, a tecnologia é essencial para a construção de um mundo mais verde. Mas como é que isso é possível? Então, a inteligência artificial é capaz de otimizar os aparelhos tecnológicos e reduzir o impacto que os nossos comportamentos têm na natureza, reduzindo a nossa pegada de carbono, como por exemplo, as tomadas inteligentes que se adaptam às rotinas. Walter, o que respondes se te perguntarem o que fazes para ser mais sustentável? Os três R's. Reduzir, reutilizar e reciclar. Exato. Os famosos três R's. São essenciais para tratar o lixo eletrónico que produzimos. Para reduzir, vamos pensar no teu smartphone. Imagina que, de repente, tem uma avaria. Provavelmente pensas logo em comprar um o mais rápido possível, mas já pensaste se pode ser arranjado? Sim. O smartphone pode estar simplesmente mais lento ou a performance já não ser o que era. Nestes casos, antes de me desfazer dele, posso sempre recorrer a serviços como a Clínica FNAC para verificar se o meu smartphone já não tem remédio ou se ainda não é a altura de me despedir dele. Exato. Assim, ao reduzires o consumo, reduces também o impacto ambiental. Passamos para o segundo R. Reutilizar. No teu processo de decisão de compra, chegaste à conclusão que precisas mesmo de um smartphone novo. Antes de desfazeres do antigo, o que é que fazes? Primeiro, é sempre importante verificar se não posso mesmo utilizar o antigo como apoio, quer seja para guardar ficheiros, ver vídeos ou até mesmo aproveitar alguns componentes que servirão para outros equipamentos. Se esgotei estas opções, posso sempre escolher doá-lo a alguma instituição. Por fim, o terceiro e último R. É aquele em que toda a gente pensa quando se fala em sustentabilidade. Reciclar. Tentaste-te utilizar as peças, utilizar o dispositivo como suporte, mas não há nada a fazer. O destino do smartphone é mesmo lixo. Mas não qualquer. Quando pensares em desfazer-te do equipamento, procura-se sítios específicos onde o possas fazer, como o eletrão. Exato. Mas para além de ter os três R's em mente, há outras coisas que podes mudar, a começar pela tua casa. Em casa, há muita coisa que podes fazer para conciliar a tecnologia com a sustentabilidade. Já ouviste falar com certeza das tomadas inteligentes. Ótimo exemplo. Essas tomadas, além de permitirem o controle à distância, também podem ajudar-te na redução do consumo energético. Pois é. Com o teu smartphone e as tomadas inteligentes, podes escolher quando há fornecimento de energia, deixando no passado o stand-by, que implica consumo energético mesmo que o equipamento esteja desligado. E ainda há mais. Podes trocar as lâmpadas incandescentes por economizadoras ou até mesmo pelas inteligentes. As economizadoras dão a mesma luz, poupam cerca de 80% da energia elétrica e duram 8 vezes mais, enquanto as inteligentes funcionam de forma parecida com as tomadas, o que significa que podes controlá-las para um menor consumo. Já que estamos a falar de consumo energético em casa, falta falar de água essencial na compra de eletrodomésticos. Estás a falar no rótulo energético, certo? Claro. Que é só um dos melhores indicadores procuras aliar a tecnologia da tua casa à sustentabilidade. Agora a questão é saber ler aquilo, que muita gente vê, mas não sabe o que significa. É muito simples. Começa na letra A e vai até a letra G, em que A significa o menor consumo energético e a letra G representa o maior consumo. Por isso, na altura de comprares o teu novo equipamento, escolhe sempre letras mais próximas à letra A. Mas a própria tecnologia está a tornar-se mais sustentável, não só na forma como é utilizada, mas também na maneira de ser produzida. Por isso, damos-te agora algumas sugestões de produtos que cumprem essa emissão. Bem, já falámos da importância dos 3 R's para a sustentabilidade e, embora existam alguns produtos no mercado que devemos falar já de seguida, vamos começar por dois passos muito importantes. Reduzir e reutilizar. Isso mesmo. Antes de considerarmos gastar recursos, ainda que recicláveis ou sustentáveis, por que não pensar num equipamento recondicionado? Para quem não sabe, um equipamento recondicionado é um artigo que pode ou não ter sido reparado e que foi colocado num estado parecido ao que era quando era novo. Por isso, se precisares de um equipamento novo, podes sempre recorrer aos recondicionados da FNAC, por exemplo, onde encontrarás smartphones, tablets e portáteis. Através do programa FNAC Restart, podes não só comprar um telemóvel usado como novo, como também vendermos o teu smartphone antigo para lhe darmos uma segunda vida, promovendo assim a economia circular. Vamos deixar aí nos comentários mais informações sobre este programa. Além disto, a FNAC tem ainda outra iniciativa para protegeres o teu smartphone de forma sustentável. Com a campanha das capas Eco-Friendly, podes levar a tua capa antiga para uma loja física FNAC e receber um código para usufruir de 2,5€ de desconto numa seleção de capas sustentáveis das marcas Moveit e Woodcessories. Vamos deixar o link na descrição para saberes mais. Passamos agora para 3 produtos tecnológicos fabricados com foco na sustentabilidade. O HP Spectre X360 é feito para proteger o nosso planeta desde o início até o final do processo de produção. Além de serem recolhidos plásticos dos oceanos ou dos destinos que não reciclagem para ajudar a construir este portátil, a própria embalagem também é desenvolvida para reduzir o seu impacto ambiental, removendo plástico desnecessário, substituindo por papel reciclado e fibras recicladas para ajudar a proteger o portátil durante o transporte. Mas como é que sabemos que este processo realmente existe? É fácil, conseguimos saber isso porque este portátil tem certificação EPIT, que classifica dispositivos que vão mais além no seu compromisso com a sustentabilidade, analisando fatores como materiais utilizados, gestão de resíduos relacionados com a produção, o consumo de energia, a vida útil do produto, entre muitos outros. Este portátil da HP tem a classificação máxima, a certificação GOLD, o que significa que cumpre não só os resíduos mínimos de sustentabilidade, mas também 75% dos critérios opcionais. Além disso, o certificado Energy Star significa que o portátil também ajuda a poupar energia, quer durante a sua utilização, quer quando está em descanso. Falta ainda dizer que a HP participa em programas de reciclagem que darão uma nova vida aos produtos quando estes ultrapassarem a sua vida útil. Por exemplo, vários dos materiais utilizados neste portátil darão vida a outros equipamentos mais tarde. É um compromisso a todos os níveis para garantir o futuro do nosso planeta. O próximo produto sustentável que nos trazemos é um portátil da Acer. O Aspire Vero é o mais recente equipamento da marca que promete aliar a performance à sustentabilidade, resultando num portátil verdadeiramente amigo do ambiente. Textor dá razão. Realmente a sua textura não é muito vista no resto dos portáteis, é quase como se não fosse pintado. Muito bem. Tens razão. A carcaça é feita de 30% de plástico reciclado pós-consumo, o chamado plástico PCR, reduzindo as emissões de CO2 em cerca de 21%. Podes estar a questionar-te o que é o plástico reciclado pós-consumo e a diferença com o plástico reciclado. É muito simples. Os plásticos pós-consumo são plásticos reprocessados de resíduos domésticos ou comerciais. Ou seja, é um derivado de um produto final que já completou o seu ciclo de vida e que, em caso contrário, seria descartado como resíduo sólido, como é o caso das garrafas de água. Estou a ver. Assim, este portátil não só é feito de materiais reciclados, como ainda reduz os resíduos nos aterros. Além disso, a embalagem é 100% reciclável, feita praticamente de papel reciclado e que pode ser reutilizável, ainda como um suporte funcional para o portátil com algumas dobras. É bastante interessante. Sim. Devido ao embalamento, este portátil foi ainda vencedor do prémio Red Dot 2021 e tem a certificação EPIT Silver, o que significa que respeita todos os critérios obrigatórios e mais pelo menos 50% dos critérios opcionais da EPIT. Já para não falar aqui do verso deste computador, como podes ver, sabias que os parafusos utilizados são padronizados para facilitar as reparações, eventualmente melhorias e o próprio processo de reciclagem. Até neste aspecto eles pensaram. É importante ainda dizer que o Aspire Vero foi sujeito a testes de durabilidade. O portátil ecológico foi concebido para ter uma autonomia superior, para que consequentemente o possas utilizar por mais tempo e não tenhas de carregar tantas vezes, reduzindo o consumo energético. Por fim, passamos agora para um produto que é uma novidade sustentável, que não podes deixar de conhecer. A Sony também apostou na sustentabilidade e lançou agora os novos XM5. É verdade. Os novos auscultadores da Sony contam com uma embalagem 100% livre de plástico, concebida sobre os princípios da não-toxicidade e a filosofia de ser fabricada para a reutilização. Ou seja, 99% da embalagem é feita de materiais reciclados e sustentáveis, desenvolvidos especialmente para a marca. Mas não é só isso. Estes salos escutadores são verdadeiramente amigos do ambiente, porque para além de terem uma embalagem completamente reciclável, ainda têm na sua composição um plástico reciclado de componentes automóveis, levando-o a sustentabilidade para um nível completamente diferente. Chegamos ao final de mais um episódio do Techverse, esperamos que tenhas gostado e obrigado por estares desse lado. Escreve nos comentários aquilo que vais fazer para... Bora, continua, continua, continua. Escreve nos comentários aquilo que vais fazer para te tornar mais sustentável e que outros equipamentos green conheces. Deixa também aquilo que gostavas de ver nos próximos episódios. Não te esqueças de subscrever o canal, faz like no vídeo e vemos-nos no próximo episódio. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri